O problema da moradia na cidade de São Paulo e nas cidades brasileiras é enorme e precisa ser resolvido. São mais de 400 mil famílias na cidade que moram precariamente. O governo federal tem que cuidar disso e é nosso papel como deputado apontar soluções. Hoje o povo de baixa renda tem que pagar aluguéis altíssimos por conta da falta de moradia. Então qual é a ideia? É que a prefeitura, o governo do estado e o governo federal que tem recursos financiem novas construções não para vender, mas para alugar por um valor mais barato para as famílias. Com isso a gente vai poder aumentar a oferta e atender mais gente. A ideia é que as famílias que fiquem nesses imóveis pagando esse aluguel reduzido, se elas ficarem durante 10 anos, ao final de 10 anos, como no leasing, elas se tornem proprietárias do imóvel. Mas se por algum motivo aumentar o número de filhos, quererem mudar para outra cidade, para outro local, elas vão poder mudar e esse imóvel vai continuar nas mãos da prefeitura. A construção civil já é geradora de empregos por si só. Com essa nossa proposta, nós podemos abrir editais em cada cidade, de forma que a prefeitura vai determinar qual é o tipo de imóvel que ela quer comprar e aí atuar com pequenos empreendedores, pequenos construtores, como tem milhares em todas as cidades brasileiras. Então nós vamos poder fazer, ao invés de grandes conjuntos habitacionais, pequenas iniciativas, que serão de propriedade das prefeituras, dos governos estaduais e serão alugadas àqueles que estão precisando de moradia. Então nós temos todas as condições de fazer um grande programa habitacional no país, ampliando o atendimento e fazendo com que mais agentes, empreendedores, possam participar. Amém. Amém.